A história começa com a visita de um médico a uma casa que parece ser muito rica. Ele é recebido por Gertrudes, ela elogia a pontualidade dele, e diz estar preocupada. Ele explica que a preocupação dela não vai sanar as dores do paciente. Ela o convida para entrar. O garçom que estava ouvindo escondido, cai de trás da parede. Gertrudes pergunta por que ele tem batom na boca, mas o garçom muda de assunto convidando o médico para entrar. Na sala da casa, vemos uma pessoa que parece estar em estado catatônico, olhando para o infinito, e há um outro senhor na mesa que recebe o médico com muita educação. E sem poupar elogios, Jorge, o homem pomposo, chama o garçom. Gertrudes lamenta que enquanto eles conversam, Dona Maria está de cama doente e sedada. Mas o médico recomenda que acordá-la não vai melhorar as coisas. O médico pergunta se o homem catatônico está morto. Explicam que não, este é Jairinho, e ele ficou surdo depois do incidente na lavanderia. O médico fica curioso. Jairinho acorda assustado e Gertrudes explica como ele ficou surdo. Tudo começou quando ele ia lavar suas cerolas sujas e escorregou numa casca de banana. Um rufião que se prostrava ali perto riu de seu hilariante tombo. E como se não bastasse, guiado pelo poder pútrido da maldade, encostou Jairinho no murou, e despejou sua urina fétida, e ainda quente com cheiro do alcoóol que consumia. De gente ao ele nunca mais pode dormir de olhos fechados e ficou surdo. O médico fica estupefato com a descoberta sobre o pobre miserável. Enquanto isso Gertrudes leva Jairinho para dormir, mas ele fica sem entender nada. Enquanto o médico estava distraído, ele é abordado por um avanço sensual de Jorge, o cavaleiro pomposo. Mas o flerte é interrompido pelo garçom que chega na sala trazendo bebidas. O garçom anuncia. Recebam este drink, uma receita secreta de sua família de mordomos. Deixa o drink sobre a mesa enquanto o médico e Jorge saboreiam o agradável líquido, mas algo estranho começa a ocorrer nos estomagos incautos. Enjoados por algum ingrediente da bebida, eles regurgitam todo o conteúdo gástrico de forma descontrolada. Jorge vomita na mesa e na cara do médico, e cuidadoso, o médico despeja sua golfada dentro de um copo. Em seguida o garçom oferece o néctar para Gertrudes. Ela ingere sem pensar e ainda elogia o gosto da bebida. O médico já está irritado e comenta sobre o péssimo serviço do garçom. Ela não entende o porquê da reclamação e em seguida, ela também regurgita tudo despejando perdigotos sobre o rosto do médico. Ele fica furioso. Irritado com a casa que parece um hospício, o médico se levanta aos xingamentos e se levanta para sair, mas é abordado na porta pelo pomposo Jorge. Jorge fica repetindo, fica vai, fica, mas é agredido e jogado no chão, fica chateado e estrupiado. Mas antes que possa sair o médico é recolhido por um homem que esperava do lado de fora da casa, o detetive traz o médico de volta. Em casa ele ouve elogios pomposos de Jorge, mas não cai na lábia dele. O detetive diz que sabe que Jorge é insano, maníaco e libertino. Após o petir de Jorge, o detetive obriga o médico a se dirigir para a sala de estar. Toda a família está reunida na sala de estar, esperando o parecer do detetive. Até mesmo Maria, a mulher doente, está sentada, em coma, na mesa da sala. O detetive afirma que reuniu a todos para esclarecer porque Oscar foi morto, um político importante, e porque sua mulher Maria, agora está em estado de choque. Todos ficam preocupados por terem suas entranhas reviradas, por um detetive até então desconhecido. Gertrudes pede que sanem sua fome por justiça, e o detetive aponta para Jorge como um dos culpados. Gertrudes se revolta contra Jorge, mas o detetive diz que ela é cúmplice dele e está se fazendo de inocente. O detetive afirma que Jorge seria vice-governador, e queria matar Oscar para tomar o poder, mas Gertrudes tinha um caso com Jorge. Gertrudes assume que gostava de transar com Jorge, e o garçom se afeta. E o garçom revela que Gertrudes também dormia com o mordomo. O garçom diz que o detetive não tem provas. Gertrudes dá um petit e Jorge se ofende pois achava que Gertrudes o amava. Gertrudes explode dizendo que Jorge transava como uma menininha. Todos estão enervados e o garçom se sente livre. O detetive então revela que o garçom era um tarado que fazia sexo com Maria, enquanto ela estava sedada. O garçom não consegue esconder e assume. O detetive diz que o médico chegou ao momento de impedir que coisas piores acontecem na casa. Mas ele também está com o rabo preso, pois tinha um caso com Gertrudes que tinha interesse no dinheiro de Oscar para depois fugir do país. Gertrudes está descontrolado, e o detetive traz mais uma revelação, ela tinha um caso incestuoso com seu sobrinho, o Jairinho surdo. O detetive revela que o psicólogo era outro safado, e que tinha um caso com Jairinho, o surdo. O detetive então revela que entre tanta libertinagem, Jairinho era um conquieto que transava loucamente. Jairinho levanta se sentindo caluniado, e o detetive pergunta, mas você não era surdo? E então o detetive afirma que Jairinho só esperava pela herança de seus pais, e fingir de surdo lhe seria útil Jairinho afirma que vai obter a herança ainda. Gertrudes enlouquece e leva um tapão do detetive. Jorge também pira. O detetive disse que apesar do dinheiro, Jairinho deve estar sofrendo, pois descobriu que seu verdadeiro amor, Jorge, dormia com o mordomo. Após todas essas revelações de devassidão, e de demonstrar a conspiração coletiva para matar Oscar, e obter a herança de Maria, o detetive sai vitorioso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto